E a polícia civil prendeu quatro homens suspeitos de aplicar o golpe conhecido como Boa Noite Cinderela. Segundo os investigadores, eles usavam aplicativos de relacionamento para marcar encontros com as vítimas. Você vai ver na reportagem do Eduardo Tchau e da Larissa Caetano. Policiais civis cumpriram os mandados de prisão no início da manhã. Os alvos foram Pedro Paulo Neto da Silva, Marlon Falco, Gabriel de Souza Assis, Maurício Vinícius Antunes da Conceição e Fábio de Brito da Silva. Todos, segundo os agentes, faziam parte de uma quadrilha que aplica o golpe Boa Noite Cinderela. De acordo com a polícia, os suspeitos marcavam encontros por meio de aplicativos de relacionamento e drogavam as vítimas para depois roubar. Na casa dos presos, a polícia encontrou máquinas de cartão e drogas. Esse material encontrado não só é para dopar as vítimas, como eles também faziam uso desse material. A polícia afirma que Pedro Paulo era o chefe da quadrilha. Era um dos responsáveis por distribuir os garotos de programa e mudar os perfis de acordo com aqueles programas que eram feitos. Dos cinco alvos, quatro foram presos. Fábio de Brito da Silva está foragido. Uma das vítimas do bando é esse homem que não quis se identificar. Ele afirma que marcou o encontro com Pedro Paulo no dia 30 de setembro, em um apartamento em Copacabana. E que logo depois, Gabriel, Maurício, Marlon e Fábio saíram de um quarto do apartamento. Aí, de repente, eles viraram a chave e começaram a agredir totalmente. Eu nem imaginava o que isso iria acontecer. O homem disse que foi mantido o refém dos cinco homens por horas. Ele é coagido, né, mediante o simulacro da posse de arma de fogo, a fornecer bens, né, que ele estava de posse. Ele também é coagido a fornecer a senha do banco. De todo o material apreendido durante a operação, os policiais da delegacia do Leblon conseguiram recuperar as bijuterias da vítima, além de um aparelho eletrônico que também pertencia a ela. Câmeras de segurança mostram que o homem foi levado por Gabriel e Fábio para o apartamento onde estava hospedado no Leblon. E lá foi drogado e roubado pelos criminosos. As imagens mostram que minutos depois eles deixam o apartamento. Gabriel carrega uma mochila e a vítima, que já estava com dificuldade para andar, é amparada por Fábio. Ao tentar voltar para o apartamento, desmaia e tem uma convulsão. A vítima foi levada para o Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, onde ficou na UTI. A musculatura da passageira tem que ficar entubado no hospital, né? Eu tive uma úlcera também, com compressão, na parte superior do meu cópice. Depois de eu ter morrido, com certeza. Segundo a Polícia Civil, os presos negaram as acusações. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL